Entre as densas florestas da Mata Atlântica, localizada no alto das montanhas Capixabas do Espírito Santo, encontramos uma fazenda de cafés especiais, que tem em seu processo de produção algumas atividades exclusivas. Aqui os pés de café crescem em meio à floresta e os jacuz, aves nativas, desempenham um papel vital na produção de um dos cafés mais exclusivos do mundo. Os grãos maduros são selecionados pelas aves cuidadosamente, colhidos e processados por seu sistema digestório, resultando em um café de sabor excepcional e qualidade incomparável. E o preço do Coffee Bird? Este café pode alcançar até R$ 1.200 o quilo. Mas esse não é somente o grande diferencial. A preservação ambiental é a prioridade número um. É o que nos conta Henrique Sloper, proprietário da fazenda Camossim. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é proteger o planeta. Primeira coisa, a gente não está no negócio de café. Está no negócio de salvar o planeta. A agricultura que a gente faz aqui é muito diferente do que vocês conhecem. Aí como agricultura, ou como cafeicultura e como agricultura, os dois. Respeitando o ciclo da natureza, não usando nenhum tipo de agrotóxico. E o que o Jacu faz? Ele replanta a floresta. Porque ele come a fruta e ele vai soltando as sementes, tudo em que é lugar. Então a gente tem café selvagem aqui na Camossim. Tem coisa que eu plantei e tem coisa que ele plantou. A gente tem dois hectares aí que a gente considera o café selvagem mesmo. Tem até certificação para isso. É, a história, eu já conheci o café de pássaro, não era pássaro, é um animal que tem na Indonésia. Quando eu vim aqui para Camossim para tomar conta da fazenda, tem uns 20 anos atrás, 25 anos atrás. Eu vi o resíduo no chão, é muito parecido. E a gente começou um processo de usar esse resíduo de alguma maneira, porque eu não posso eliminar o pássaro. E a reação natural do agricultor convencional é eliminar o pássaro. O pássaro come tudo que é fruta. Então você tem um jardim, você tem um pomar, se tiver Jacu, meu amigo, você se prepara que quem vai comer a fruta é ele. Além de produzir um café excepcional, a fazenda desempenha um papel crucial na preservação dos Jacus e de seu habitat natural. Com a certificação da Associação Brasileira de Cafés Especiais, o café de Jacu tem conquistado apreciadores em todo o mundo, mostrando que a inovação pode coexistir com a preservação ambiental. Para Henrique e sua equipe, o café de Jacu representa mais do que uma bebida premium. É um testemunho do compromisso com a sustentabilidade, a conservação da natureza e a produção de qualidade.